E aí garbosos, hoje vamos conhecer o anfíbrio ocelaris, que é o peixe palhaço, também conhecido como Nemo. E você sabe por que ele se chama palhaço? Porque quando foi descoberto lá na Ásia, eles viam que no centro da Nemo, na sua casa, ficava um peixe que fazia graça, nadando, rebolando. E você também sabia que eles têm a capacidade de trocar de sexo? É isso mesmo, nascem todos machos e um deles se desenvolve e fica maior, sendo a fêmea. E esse garboso aí pode viver aproximadamente 16 anos. O aquário ideal para criá-los deve ter em torno de 100 litros, vale dizer que são de água salgada. pH da água deve ser aproximadamente 8.4, a temperatura aproximadamente 26 graus, e aceitam muito bem rações destinadas para a espécie. E se vocês quiserem ver a gente montando nosso aquário para um casal de peixes palhaços, curte, compartilha e comenta.